Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Fragrâncias que eu tenho na minha coleção, que são assim muito chiques e elegantes. Espero muito que vocês gostem. E assim, é... de verdade, a seleção foi feita com muito carinho, tá bom? O primeiro perfume que eu mostro pra vocês, que eu acho muito elegante, mas é um perfume, que eu vou começar logo com ele, que às vezes não pode te agradar, porque ele é bem atalcado. Pra mim é um dos perfumes, assim, da minha coleção, que é referência nessa pintada, sabe? De perfumes, assim, atalcados. Então, assim, tem que experimentar antes, se você não gosta dessa vibe, dessa nota, que é o Acordes e Amonia, tá bom? Mas, gente, na minha mera opinião, na minha humilde opinião, é um dos perfumes, assim, mais elegantes que eu já senti na minha vida, sabe? Ele é muito chique. Eu, quando sinto essa fragrância, gente, eu imagino aquela mulher bem arrumada, com aquele look bem clean, sabe? Aquela blusa beige, calça branca. Inclusive, eu acho muito chique que mulher que usa calça branca sem sujar, porque eu, só em colocar, já sujei, gente. É incrível. Mas, enfim, é um perfume muito delicioso, super elegante, ótimo pra você usar pra trabalhar, pra você ir pro encontro, por que não, né? Pra você ir pra faculdade. Sério, pra você ir pra um happy hour. Ele é muito confortável, de verdade, então, assim, super indico pra vocês mesmo, tá bom? Delicioso. É um cheiro de banho tomado, meu Deus. E tem uma performance incrível, gente. Ele fixa, assim, verano, é sério, 7 horas e meia, 8 horas na minha pele. Ele fixa muito bem. E projeta, assim, mais de uma hora. Ele tem uma performance bem melhor do que o Acordes tradicional, tá bom? O outro que eu mostro pra vocês, é um que não é segredo mais pra ninguém, né? É da linha, gente. Tem vários lançamentos, vários flenkers, mas ele sempre tá ali no topo. E eu posso ser ousado em falar que eu acho essa fórmula de hoje muito mais gostosa na minha pele, tá? Às vezes não te agradou, mas na minha pele eu até achei que ficou um pouco melhor, que é o essencial tradicional da Natura. Chique, elegante, discreto. Ele é um perfume bem feminino. Ele tem um lado floral, ele tem um lado cítrico, sabe? Eu sinto também um frutado, mas bem, bem mesmo elaborado, né? Nada gourmand, nada infantil, nada sintético. Esse perfume não tem nada de sintético, gente. Ele é muito elegante. É de chamar a atenção mesmo. Ele é encantador pra você usar, assim, principalmente no dia a dia, sabe? Nossa, maravilhoso. Top de linha mesmo, tá bom? E fixa muito bem também. Gosto muito da performance dele. E fixa em torno de 8 horas, 7 horas e meia, então tá top. Outro que eu indico pra vocês, esse aqui eu falo, assim, com, sabe? De coração limpo, que é um dos melhores perfumes de oboticário, tá bom? Na minha mera percepção. Mesmo num senudo, assim, que eu tenho como assinatura, eu não vou mentir pra vocês. Porque é que a gente trabalha com a verdade, né, gente? Mas eu tô aqui pra ser imparcial. Eu olho a qualidade, as notas. E esse perfume, ele tem muita qualidade. Então, por isso que eu classifico ele como um dos melhores de oboticário. Mesmo não estando ali na topo dos meus assinaturas. Que é o Lili Absolu. Delicioso. Esse perfume é recente, gente, lançado. Ele foi lançado ano passado, tá? É... Delicioso. É um perfume chique. Ele é muito bem elaborado. Ele tem um lírio muito presente. Ele é chique ao mesmo tempo. Muito chique, muito chique. Esse aqui dá pra você usar, assim, sabe? Vem pra uma festa, pra um casamento. Ele é muito elegante. Então, assim, eu indico de olhos fechados, gente. Então, se você tiver condições... Lógico que você não vai se endividar, né? Pra comprar todos os perfumes que a gente mostra. Não só aqui no meu canal, mas os outros. Mas, se um dia você quer um perfume bem chique e tal... É... Teste esse aqui, que às vezes pode te agradar, tá bom? Eu acho que hoje, da linha Lili... Esse aqui é o que tem a performance melhor na minha pele. É o que fixa e projeta mais, tá? Fixa mais de oito horas tranquilamente essa fragrância. O dietante dele também é uma ótima opção pra você substituir o perfume, tá bom? Se você tá com a grana curta. E, gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, ele é chique por natureza. O outro que eu mostro pra vocês é um da Jequitin. Que você já deve estar cansado. Muita gente já sabe até qual que eu vou mostrar. Já sequei dois frascos menores. E esse meu tá quase pela metade, gente. Fica o ano furtado. Que ele é muito comparado aí ao Miss Dior, né? Que é um perfume que, se eu tivesse dinheiro agora sobrando em dólares, com certeza eu compraria. Porque é muito delicioso. Uma fragrância confortável. De todos que eu vou mostrar, é que tem a performance de fixação e projeção menor, tá? Não vou mentir pra vocês. Não é aquela fixação uau. É aquelas seis horas, mas o perfume bem rente a pele mesmo. Nada explosivo. A projeção também é mais intimista. Então, a fragrância que, assim, eu indico você usar se você gosta de ficar cheirosa pra você, tá? Não pra ficar chamando atenção. Por exemplo, ah, vou entrar no ônibus, todo mundo vai parar pra ver o perfume que eu tô usando. Ah, vou entrar no metrô, todo mundo vai parar pra ver qual perfume que eu tô usando. Ah, eu vou estacionar, eu vou abastecer meu carro. A sua frentice vai perguntar que perfume eu tô usando. Gente, não é. Ele é um perfume mais que vai ficar ali rente a você, tá bom? Então, tenha essa cautela. Às vezes você vai com muita sede ao pote no perfume e não é aquela expectativa. Mas na minha pele, eu gosto muito. Eu gosto de me sentir bem eu mesma com perfume, sabe? E esse aqui é um deles. O outro que eu mostro pra vocês, que é um dos meus assinaturas. Nem vou falar muito dele, gente. Porque às vezes eu fico até sem graça. Mas não tem como fazer esse título, né? Sem falar dessa fragrância, gente. Porque, sério, ele faz parte, assim, eu posso até falar, sabe? Da minha genética, eu posso até falar. Falo, meu Deus do céu, esse perfume, ele tá guardado, mas ele não sai de mim, sabe? É aquele perfume que eu tô em dúvida em qual perfume que eu vou usar. Eu já penso logo nele, tá bom? É o glamour tradicional. Perfume muito elegante. Eu acho, assim, eu acho, não, eu tenho certeza, assim, que é um dos perfumes mais preferidos da minha coleção. Gente, é difícil falar isso, mas é verdade, tá? Porque eu gosto muito de cheiros, né? Mas esse aqui, pra mim, é um dos melhores perfumes nacionais. Não é nem da casa do Boticário. É nacional. O glamour é um dos melhores, tá bom? Então ele é bem chique, bem elegante. Então se você não conhece, que é difícil alguém não conhecer o glamour, passa na loja do Boticário, teste que você pode surpreender. Muita gente, gente, conheceu esse perfume através de tudo eu falar, né? E ficaram surpresas. Como o perfume é bom, né? E vieram me agradecer depois. Porque eu não conhecia essa obra-prima. Top de linha, tá? E por fim, pra finalizar esse vídeo, eu mostro pra vocês um, gente, que, assim, vou falar pra vocês que ele tá me surpreendendo. Eu tenho dois itens, tá? Da linha. Eu tenho um antitranspirante, que eu tô usando diariamente. Eu comprei um, gostei tanto, acabou. Comprei outro. Eu até guardei ele, né? O fraçuzinho. Vou até organizar. Que depois eu quero fazer um vídeo de acabados. E tô usando outro porque eu amei. Só o antitranspirante é um perfume. Comprei o... O sabonete em mousse, gente. E é uma delícia, uma explosão de cheiro. Quando eu uso no banheiro, meu marido fala Meu Deus, eu tô passando perfume no banheiro. E eu só passei o sabonete. E ele é muito bom. Que é o perfume Ed Eudora, tá? O roxinho. Pra ser mais fácil. Gente, esse perfume é magnífico. Ele é muito, muito delicioso. E, assim, eu indico super pra vocês, tá? É um perfume que tem um preço elevado. Então, assim, não precisa você se endividar. Eu preciso testar esse perfume. Não, gente. Conforme as condições da melhorando, a gente vai testando. Peço uma amostra. Se você tem acesso aí a um revendedor Eudora. A Eudora, assim, é até boa de amostras, tá? Teste, vê se vai ficar bem na sua pele. Muita gente fala que ele parece o... O Coco Madula Zé, né? Que é um perfume bem famoso. Eu não conheço, gente. Eu quero... Se Deus me der o privilégio, né? Tudo é conforme a permissão de Deus. Eu quero conhecer vários perfumes, assim, importados. E esse é um que tá lá na listinha, tá? Mas, por enquanto, os nacionais, eles me satisfazem muito bem. E esse perfume é maravilhoso. É um perfume... Eu acho que, de todos, esse aqui, ele tem um lado sexy também, sabe? Ele é sexy. Ele é muito gostoso pra você ir num encontro, sabe? Num encontro a dois. Ele é muito, muito mesmo. É marcante. Mas também é um perfume que você pode usar no dia a dia tranquilamente. Dá pra você usar pra trabalhar. Gente, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Fiquei tentada em pegar o hidratante, mas eu tenho que me controlar com o hidratante. Mas eu já ouvi falar vocês. Muitos de vocês já me falaram que o hidratante é tão bom. Quanto ao perfume, né? E, assim, parabéns pra Eudora. É um dos melhores perfumes aí da Eudora, tá bom? Super chique, super elegante. Então, se você gosta dessa vibe, experimente, tá bom? Quando você tiver uma oportunidade que, às vezes, vai te agradar, assim como me agradou, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem rapidão. E eu quero que vocês deixem aqui embaixo quais são os perfumes mais chiques e elegantes que vocês têm aí na coleção. E, como sempre, eu vou amaler, sabe? Tá interagindo com vocês. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.